Deus não exige que você tenha escolaridade, Deus não exige que você seja uma pessoa de posses, Deus não exige que você seja perfeito, Deus não exige que você seja santíssimo, Deus não exige nada de nós, a não ser que nós manifestemos a nossa dependência dele. Ó Deus, eis-me aqui, tem compaixão de mim, a minha vida tem sido um lixo, um lixo, pior do que lixo, porque lixo ainda se pode reciclar, a minha vida não tem como reciclar, eu estou aqui para me render, eu estou aqui para entregar a minha vida, que é o que o Senhor bem conhece, me ajuda, tem compaixão de mim, isso é fé, isso é entrega total, e por conta dessa entrega total, também o Espírito Santo na sua totalidade vem ao seu encontro, e faz de você uma nova criatura, muda a sua história, faz de você uma nova pessoa, mas houve uma entrega, houve uma honra, um respeito, um temor, houve um dar, um completo e total. Obrigado. 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 Obrigado.